Na primeira parte da semifinal do Festival da Eurovisão em Copenhaga, foi qualificada a canção Start a Fire, representante do Azerbaijão, interpretada por Dilara Casimova. Na final, vou dar o meu melhor, mais do que hoje. O cantor pop Sergei Tchetkovich, que vive e trabalha em Belgrado, conquistou um lugar para o Montenegro. Durante muitos anos não conseguimos ser apurados para a final. Este é um passo pequeno para a humanidade, mas por certo um grande passo para o Montenegro. András Kalay Saunders, nascido em Nova Iorque, vai cantar para a Hungria na final. Não tenho problemas com canções de amor, pois gosto muito de cantar o amor. O amor é importante. Penso que as pessoas devem ouvir a mensagem da minha canção. Por certo, muitos jovens vão ouvir a minha canção. As irmãs russas Tolmá Tchedi conseguiram qualificar a canção da Rússia. Estamos muito contentes, muito satisfeitas. Pelo nosso nível de desempenho, estamos muito felizes. Nesta etapa, foi também apurada Valentina Moneta, que já tinha representado San Marino em 2012 e 2013. A Ucrânia avança igualmente com uma canção interpretada por Maria Yaramchuk, que sublinhou a orgulhar-se de ser ucraniana e o que faz aqui, disse, é pelo povo ucraniano. Outra é qualificada, a representação da Suécia com a canção Andu. Estou muito feliz por me encontrar ao lado de uma das minhas favoritas, a canção sueca, que é genial. E muito contente por a nossa canção, com uma carga emocional tão grande, estar também na final, disse Ilse de Lange, a representante da Holanda. E por último, a Islândia, na canção No Prejudice, participará igualmente na final do próximo sábado em Copenhagen. Música Música Música